áudio de vocês e abram quando for a... quando você for responder. A Alice não tá. Né? Opa. Segundo ano, não. Segundo ano, não. Isso foi ano passado. Pessoa louca, né? Só um pouquinho. Oi. Ô, professor. A página é vinte... A página é vinte e quatro, vinte e cinco e vinte e seis, né? Não, só vinte e quatro e vinte e cinco. Tá? Ah, tá. Então, o Arthur Aguiar, Silva não está. O Arthur Marona está. O Davi? Não. Davi, não. Eduarda? Sim. Que eu tô vendo ela ali, tá com laços e fitas no cabelo. Felipe e o Gabriel não estão. Então, a Giovana não. Tá, Giovana, não. Gustavo Lauschner. Tá aí que eu vi. Oi. Ô, Gustavo, tu não tava de aniversário ontem? Domingo. Então, vamos cantar parabéns? Sim. Sim. Tá aí, em inglês, uma vez, sem palmas. Tá. Vamos lá. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Olha só, tem que comemorar O Gaeta não tá, né? Eu não sei de quem que é o aniversário Do Gustavo Lauchner Nícaro tá ali no canto O Léo tá aqui também A Letícia Não A Lívia Não A Lívia Florencio, não A Luísa Não Manuela Não A Maria Flor, sim A Marina, sim A Natália, sim A Natália Vidal, sim também Eu vi ela ali Ô, profe Oi Apareceu aqui A Natália Neves Saiu Mas ela deve ter caído a internet Ela cai e volta, entendeu? Ah, tá Quando cai a internet Porque agora tá todo mundo usando Daí a internet tá fraca Aí ela sai e ela, ó É, entra de novo Tá É normal Pabllo tá aí Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro não tá? Não tá Saiu Saiu da escola Saiu da escola? O Theo está A Valentina está E a Yane Não está Tá Então, gente Olha só Nós estamos lá na página 24 Roberto Quem é que saiu? Pietro, tá Ah, tu já confirmou isso, Ícaro? Quem é que entrou? Que é o nome Roberto Boeque dos Santos Dos Anjos A Giovana Giovana Dos Anjos Tá bom Então, olha só Eu vou começar a apresentar E aí Nós vamos Profe, alguém vai sair? É que Não, é que botaram aqui Não, é assim, ó Ah, outra coisa Não usem o chat Pra ficar conversando, tá? Agora O chat fica Pra minha explicação Eu vou digitar com letra Caixa alta Pra diferenciar Na conversa de vocês Mas Não é pra Não é pra ficar conversando O que eu disse? Então tá Page 24 Here Certo? Nós tínhamos O exercício Da página 24 Que era Esse aqui Lembram? Ó Era pra fazer o exercício Falando sobre Pra perguntar O que você faz No final de semana Tá? O que você faz No final de semana Tinha essas atividades Aqui, ó Play tênis Play board games Play tênis Play board games Make cake Eat pizza Do Jigsaw E draw Picture Tá? Tem alguém que não sabe Alguma delas Que não lembra Não anotou O que que é Jigsaw? Jigsaw Alguém pode Responder? Não, eu não sei Mas é Dá meio É quebra-cabeça Make cakes É fazer cupcake? Não Fazer bolo Ah Fazer bolo Cupcake É o Cup é xícara Então Cake é bolo Então fazer bolo Na xícara Por isso que o cupcake É pequenininho É Aqui também A gente pode chamar De bolo de caneca Isso É É, eu faço Então Então assim Então As atividades Que tem ali É make cakes Não Cupcakes Tá valendo Tá? Make cake Do Jigsaw Tá? Jigsaw É Quebra-cabeça 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 Tá? Você pode ter O Como quebra-cabeça Pode encontrar puzzle Também Tá? Então olhando As coisas que eu estou escrevendo No No Chat E anotando Né? Ó Puzzle Sim Quebra-cabeça Também É um outro jeito De falar Ok? Então Diga só Quebra-cabeça Então Make cakes É fazer bolo O Profe É o Arturo Que entrou É que Aqui Tá aparecendo Todos os alunos Em vez Da folha Mas eu não tô Mostrando a folha Agora eu tô aqui Quando eu tô escrevendo É bom pra vocês entenderem É uma boa pergunta Tá Natália? Quando eu estou Escrevendo No chat Que nem agora Que eu escrevi Puzzle E digo só Eu tô na tela Aí na tela Aparecem todos vocês Tá? Quando eu mostrar O O livro Aí vocês somem E aparece a tela Do meu computador Ah tá Agora Agora Desapareceu Isso Então agora eu vou Eu escutei que alguém escreveu Alguma coisa no chat Eu volto Pra ver o que que é Então estamos aqui Entendeu? Tá bom Tá Então vai ficar sumindo Indo e voltando Porque eu quero ver O que vocês estão fazendo Porque muitas vezes Primeiro que eu tô com saudades De vocês Segundo Tem gente que fica Fazendo Coisa que não deve Tá aparecendo atenção Então eu sempre dou uma chamada Ó Presta atenção Se liga Né? Faz assim Então olha só A gente tem aqui O O exercício Que era pra perguntar Tem um menino Perguntando pra menina Do you do Jigsaws At the weekend? Quando você faz Essa pergunta O que que você quer saber? Ivan Cardoso Ixi Faz um quilo? Exatamente Você faz Quebra a cabeça No final de semana? No fim de semana? Sim O que você Tipo O que que você Faz Por exemplo Se você Só um pouquinho Que tem alguém Tentando entrar Então Só um pouquinho Ah Entrou Por que que não foi Permitida? Tati Aparece alguém Eu vou dar Permissão pra entrar E some Antes de eu apertar Eu não sei quem é Terceiro ano Cardoso Sobrenome Iane É a Iane Tá Vou ficar aqui Agora na tela Pra quando ela aparecer Eu já dou permissão Que estranho Consegui Consegui É a Iane É Pra que ela conseguiu Você não falou Ele tá Ele tá Ele é A Terezinha Eu tinha dado Falta pra ti Pedro Tá Voltando então Nós estamos Perguntando Do you do Jigsaw At Weekend Ok Então eu vou Perguntar Tá Do you make Cakes At the Weekend Natalia Natalia Marina A Marina Tá com o nome Da Natalia Ali Tá gente É a Marina Que eu queria falar Do you make Cakes At the Weekend Marina Como que fala Às vezes Prof Sometimes Sometimes Então Só que você tem que falar Sometimes I do Sometimes I do Sometimes I do Então agora Eu vou contar Pra turma Que a Marina Faz bolo No fim de semana Tá Então Sério Marina Sometimes Makes Cakes At The Weekend Tá Sometimes Makes Cakes A Flor Também Falou Que fazia Do you Do Jigsaw At The Weekend Léo Do you Do Jigsaw At The Weekend Lembra que Jigsaw É Quebra Cabeça A gente A gente A gente Tá na página 24 Ai Não Olha só É assim Ó Pra gente Falar É Some Time Tá Some Time Não Some Time Vieram me perguntar se não era assim ó Some Time é a hora do sol Tá Mas é Some Time Some Time Ah então Eu entendi Some Some Time Entendi Some Time Que é a hora de sol Some Time Tá Tome daqui Time Deu Então Léo Do you do Jigsaws At the weekend Eu tô perdido Tá Eu perguntei se tu faz Quebra-cabeça No fim de semana Não Então Como é que é Quando você não faz Tem duas respostas Tem Yes I do Ou No I don't No I don't Tá Então Então Eu vou perguntar agora Se o Léo Faz Quebra-cabeça No fim de semana Does Léo Do jigsaws At the weekend Floor No I don't No Does Léo Does Léo Does Léo Do jigsaws At the weekend No No Ah tá No I don't No I don't É quando é pra ti Eu tô perguntando pra ti Quando eu pergunto do Léo Eu tenho que falar He Olha eu vou escrever a pergunta aqui ó Ali no chat Ali no chat No I Isso Does Léo Do Big sauce At the weekend Ó Eu fiz a pergunta com o does Porque eu perguntei pra ele Sobre ele Você tem que falar Se ele faz Tu fala Yes He Porque é ele Yes he does Ou então No He Doesn't Ah Então ele falou Que ele não faz Sim No He Doesn't Ok Ok Do Do you Do you play board games At the weekend Pablo Que Do you play board games At the weekend No 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 Ok Does Pablo Play board games At the weekend Tell No 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 Does Pablo Pablo Ele Play board games At the weekend Então tem que falar No He Porque é ele né Se eu perguntar pra ti Tu fala I do Ou I don't Se eu perguntar sobre ele Tu fala He does Ou he doesn't Ó Lembra Lembra que He É ele E she É ela Lembra disso? Sim Então Quando eu pergunto sobre o Pablo Does Pablo Play Board games At the weekend Tu vai falar No He Doesn't Giovanna Do you Eat pizza At the weekend Do you eat pizza At the weekend Do you eat pizza? At the weekend Não O que tu falou antes Eu não consegui escutar Toda a explicação tu não escutou? Não Antes O que tu Não Quando tu tava perguntando pra mim Eu não escutei O outro Do que tu tava falando Como Como Então Quando eu pergunto pra ti Né Do you Você vai responder Yes I do Ou então No I don't Ah tá Tá E quando você fala Quando você fala Sobre alguém Eu vou falar Does Does Arthur Marona Eat pizza? Aí você vai dizer Yes Yes He does Ou então No He doesn't Ah Entendi agora Então Eu fiz a pergunta pra ti Do you eat pizza At the weekend? No 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 I don't Yes No I don't Does Giovanna Eat pizza At the weekend Arthur? I don't Marona Yes Yes She do Não A Giovanna Falou No I don't No I don't Yes I do Então Se ela Falou No No I don't Você vai dizer Que ela não come Como é que fala Que ela não come? She Doesn't Tá Se eu perguntar Olha Prestem atenção Se eu perguntar Com Do A tua resposta Tem que ter Do Se eu perguntar Com Does A tua resposta Tem que ter Does Tá ok? Então tem que Estar prestando Atenção Do you Blá 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 Yes I do Ou então No I don't Claro que tu tem que entender o que é o blá 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 Né? Precisa entender Mas tu começa prestando atenção No do you Eduarda Eduarda Presta atenção Presta atenção Tu tá bem Não precisa ligar o áudio Mas presta atenção Mas presta atenção Daqui a pouco eu vou perguntar pra ti também Tá? Então Se eu falar Do you Eat Pizza At the weekend Eu perguntei com do you A tua resposta vai ser Yes I do Ou então No I don't Lembra daquela musiquinha que a gente cantava? Do you like pizza? Yes Yes I do Então Yes I do Por que que a gente cantava? Porque a pergunta começa Do you like broccoli? Yes I do Yes I do Do you like ice cream? Broccoli ice cream? No I don't Porque sorvete de brócoli não deve ser uma coisa boa Então No I don't É? Então é isso que a gente tá treinando Se eu perguntar com do you Natália Agora é a Natália mesmo Então Do you Aí você vai responder Yes I do Tá? Então esse exercício que tem aqui É pra treinar esse tipo de coisa Certo? Vocês não Eu pedi pra vocês fazerem na aula Estou falando novamente Você vai fazer Essas perguntas aqui Pra alguém Da tua casa, né? Porque esse exercício teria sido feito em aula Nós não vamos estar em aula Porque a gente tá em quarentena Então vocês vão perguntar pro pai Pra mãe Né? Pra irmão Irmã Vai perguntar Do you play tennis at the weekend? Aí a pessoa vai Responder Ah, eu jogo Yes I do Se ela não joga Ela vai falar o que? No, I don't play Isso Very good No, I don't Tá? No, I don't Aham Sim, no, I don't Aí você vai perguntar Aí você vai falar assim Does Yanni Play tennis at the weekend? Aí a Yanni falou que não joga Vai falar No, she doesn't Tá? Ou Yes She does Tá ok? Então Recapitulando Do you A pergunta A pergunta É feita Para você Does he A pergunta É feita Opa A pergunta É feita Para Sobre Desculpa Ele Does he É sobre ele Se eu perguntar com Does She A pergunta É feita Sobre Ela Ô Pablo Pablo O que que tu tá escrevendo? O que que tu tá escrevendo no chat? Eu tô te copiando Não 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 é pra você copiar É pra você Isso aqui é É pra Comunicação Tá Não é É pra anotar no caderno? Vocês tem que anotar no caderno Ou no livro Né Você não pode copiar ali Você tem que anotar no caderno Ou no livro Isso aqui a gente já tinha tratado aqui Ó A gente falou aqui Ó Do you Yes I do No I don't Tá aqui em cima Tão vendo? Ó Tá todo mundo olhando Opa 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 Sim Aqui ó Hum Aqui ó Do you Blá 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 Yes I do No I don't Tá? Então aqui a gente já tinha feito isso Quando eu perguntar Sobre alguém Olha quando a gente falou na aula passada Do you read comics? Aí na história eles não falavam Do you read Do you go swimming on Fridays? Olha que a Quando eles fazem a pergunta Pra menina Ela falou No I don't Sorry Por quê? Porque ela falou Eu não faço natação na sexta-feira Aí quando ele perguntou Do you read comics? Lembra que comics São revistas em quadrinho Do you read comics? No I don't Ó Apesar de ter esse monte de revista aqui Ele falou Eu não leio história em quadrinho Quer dizer O meu hobby Não é esse Lembra que eles estavam tentando descobrir os hobbies? Lembram disso? Então Ele tá fazendo perguntas Do you read comics? Do you go swimming? Do you play tennis? Aí eles falavam Yes I do Yes I do No I don't Pois é Então agora é isso que a gente tá fazendo Eu tô perguntando pra vocês E vocês não tão usando Eu tô reexplicando Porque se eu estou perguntando Eu quero que vocês Usem Se eu estou reexplicando É porque é pra usar Quando você faz a pergunta Do you do Do you play board games? Do you draw pictures? Então você vai fazer essas perguntas Vai anotar Perguntei pra minha mãe Do you play tennis at the weekend? Ela falou Yes I do Então coloca Yes I do Perguntei pra mãe Do you play board games at the weekend? No I don't Escreve a pergunta e a resposta Tá? E aí Você vai contar Você vai escrever A minha mãe Não joga O que que era? Não joga jogo de tabuleiro Jogo de tabuleiro no fim de semana Então como é que você vai falar Que ela não Não joga jogo de tabuleiro no fim de semana? Assim Mom Mom Doesn't Play Board games At the weekend Mom Doesn't play Board games At the weekend Entenderam o objetivo Do jogo Da atividade? Todo mundo entendeu? Então tá Então vocês vão fazer A nó Pra entregar Tá? Vocês vão tirar uma foto E vão mandar pra mim Tá? Giovana Giovana Turma Eu olhei pra Giovana Mas não queria falar Giovana Alguém tem alguma pergunta? Tá? Não? Ok Então Page 25 Certo Aqui A gente fez Essa atividade Que é uma atividade De listen De listen Tá? Ela foi feita Na aula E aí O áudio Está gravado Na aula Prestem atenção Lá Tá? Mas é pra gente Aprender a falar As horas em inglês Então a gente vai Aprender Não tudo junto Mas assim Em cada lição A gente vai aprendendo Um pouco Por que que é importante? Porque quando você Vai ver As pessoas falando Elas nem sempre Vão olhar No relógio digital E dizer Ai são 17 e 31 É mais fácil Você falar 17 e 31 Mas Porque tá escrito Aqui né Tá no Números Quando você Tem um relógio De ponteiro É muito mais Comum A pessoa Falar De um jeito Diferente Ela não vai falar Do jeito Que você lê O relógio digital Ela vai falar Do jeito Que é feito Em relógio Analógico Em relógio De ponteiro Então aqui A gente vai Aprender Um pouco De como Se fala Quando o relógio Vai em ponteiro Por quê Porque A gente Teve Exercícios Em que você Tinha que Falar Sobre As Time Zone Tá E eu quero saber Quem é que fez Essa tarefa Então tá Vocês vão fazer Vão tirar a foto E me mandar a foto Tá Tá muito frouxo Esse negócio Vamos lá O que Vocês vão fazer Nós vamos corrigir Agora E aí Vocês vão mandar A foto Pra mim Lá no e-mail Tá O meu e-mail É esse aqui Teacher. Professor Oi Qual é essa tarefa Que tu falou A tarefa Dessa semana Foi mandada Na segunda-feira Ah Tá É da semana Sete Vocês não devem Ter feito ainda Né Sim É tudo bem Então você faz Né Faz depois E me manda Tá Tira uma foto E manda Tá legal Tá E tem o que não estão fazendo E você só vai ver Que você não conseguiu Ah É eu entendi Aham Tá Então faz o exercício Ah 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 Né Porque daí tu vai ver Que tu não entendeu Bem entendido Assim Não entendeu Não entendeu Entendeu Né Então a gente tem que entender Bastante Né Então Então assim ó Pablo Quando você mandar o e-mail Tem que aparecer assim ó Exercício do Pablo Do terceiro ano Da escola em genro Tá aí Porque eu nem sempre A minha mãe sempre escreve isso Isso Então pronto Não precisa nem Você não vai colocar o e-mail dela aqui Tá Então nós vamos aqui Para a lição Nós temos Vocês viram que aqui A gente aprendeu Lá na lição Eu estou explicando Estou explicando de novo Toda vez que o ponteiro grande Estiver no doze A gente vai falar Sai 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 Natália Natália Tira ela sair One clock One clock Tá One clock E quando você estiver Com cinco minutos Que passam Da hora cheia A gente fala Five pass E assim por diante Nessa hora Nesse Essa metade aqui Que está toda amarela A gente vai falar Pest Five pass Ten pass Quarter pass Twenty pass Five pass Na vermelha A gente fala Tu No final Isso Aqui a gente fala Pest Pest Tá Agora Nessa aqui A gente vai falar Tu Toda ela vai ser Tu Porque Pest Quer dizer que passou Então Passaram cinco minutos Passaram dez minutos Passaram Passou um quarto de hora Que é quinze minutos Passaram vinte minutos Passaram vinte e cinco minutos A partir daqui Você conta Quantos minutos Faltam Para a próxima hora Aí vai ser Vinte e cinco Para a hora Vinte para a próxima hora Um quarto Para a próxima hora Dez para a hora Cinco para a hora Desse lado ele cresce E desse lado ele Diminui Né Ele vai aumentando Cinco Dez Quinze Vinte Vinte e cinco Trinta E aqui Vinte e cinco Vinte e quinze Dez Cinco E o horário zero Tá legal Então Aqui Por que que nós estamos Falando Porque a pergunta é What are our routines What are our routines What are our routines Então Quando você fala What are our routines A gente está falando Da nossa Rotina É What are our routines A nossa rotina Quais são as nossas rotinas All around the world We do different things At different times Então All around the world We do different things At different times O que que essa frase Quer dizer Around the world Around the world O prof Oi Se eu não me engano É ao redor do mundo Isso mesmo Ah, muito bom Around the world Ao redor Ao redor do mundo Isso Então Ao redor do mundo Around the world People do Different things At different times Então O que que nós vamos ver As pessoas fazendo Coisas diferentes Em horários Diferentes Né Por exemplo For example It's What time is it Twenty Past Four Aqui ó Cinco Dez Quinze E vinte Então a gente fala Twenty Past Four Hum Quem quer abrir o microfone Quer perguntar uma coisa O seu som Ele tá um pouco ruim pra mim Mas ele não tava né gente Tava Não Tá bom Não Eu acho que é o teu Pablo Sai do grupo E entra de novo Tá Quando acontece isso Tu sai e entra Vai tá melhor Então It's twenty past four In the morning In San Francisco In the USA People are sleeping What time is it In other cities In the world Né In Buenos Aires Argentina It's twenty past Eight In the morning People are having Breakfast In Buenos Aires It's twenty past Eight Aqui é twenty past Four Here it's twenty past Eight People are having Breakfast Que que é breakfast Festa Não Breakfast Café da manhã Café da manhã Anota ali Se você não lembra Anota Puxa uma flechinha Aqui escreve Breakfast É café da manhã Eu não vou escrever Porque eu não quero Humilhar vocês Minha escrita maravilhosa No computador Assim Mas você escreve Café da manhã Having breakfast Tomando café da manhã Number three In Warsaw In Poland It's twenty past One In the afternoon People are having Lunch Twenty past One Vinte passado Dá uma It's twenty past One In the afternoon People are having Lunch Hum? What's the meaning Of lunch? Almoço Almoço Lembra? Não é Lanche Tá? Então pega uma Frechinha ali E escreve Almoço Maria Almoço Ok? Almoço Porque parece lanche Mas não é É almoço In Perth In Australia Number four In Perth In Australia It's twenty past Seven In the evening Twenty past Seven Ou seja Quase o nosso horário Aqui People are having Dinner In the garden People are having Dinner In the garden Dinner É É Janta 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 Então você vai lá Coloca as anotações Pra não esquecer A gente A gente Tá revisando O nome das três Refeições Básicas Do Que a gente Tem Breakfast Ah Que é Café Da manhã Não é café Normal Não é coffee Tá Mas é café Da manhã Então Breakfast Café Da manhã Lunch É almoço E dinner É janta Ok? Estou apagando Three Two One Here A tarefa Era How many hours Ahead of San Francisco Are Buenos Aires Warsaw Warsaw And Perth How many hours Ahead of San Francisco Are Buenos Aires Warsaw And Perth Tá O que quer dizer Essa pergunta? Eu falei lá Na atividade Na gravação Ahead Ahead Of San Francisco Are Buenos Aires Buenos Aires Warsaw And Perth Então Buenos Aires É na Argentina É na Argentina É na Polônia Perth Na Austrália Como é que você vai calcular? Lembra o que é ahead? Alguém pode abrir o microfone Para traduzir essa pergunta? How many hours Ahead of San Francisco Are Buenos Aires Warsaw And Perth? O que quer dizer How many? Quanto é a diferença Pergunta? É a diferença De horas? Isso mesmo Diferença de horas É a diferença De horas How many hours Ahead Quantas horas A frente Adiante De San Francisco Estão Buenos Aires Buenos Aires Varsóvia E Perth Tá? Então Como é que eu vou saber? Calcula aí Vamos ver Tá ali no texto Tudo que tu precisa saber Tá ali no texto Iani Calcula aí Vamos ver Olha pro livro Eu traduzi Por cima Não traduzi tudo Porque é pra você pensar Então How many hours Ahead of San Francisco Are Buenos Aires Is Warsaw And Perth How many hours Ahead of San Francisco Are Não Então vamos aqui Como é que eu vou calcular? It's twenty past four São vinte Quatro e vinte Né? Buenos Aires It's twenty past eight In the morning Aqui é passado Vinte minutos Das quatro Aqui é passado Vinte minutos Das oito Então vamos contar Four Five Six Seven Eight How many hours Quantas horas Quatro Four Quatro 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 Ok Quatro Quatro So It's four hours In Warsaw In Poland It's twenty past one Vamos contar Vamos contar então Daqui de São Francisco Para Para Varsóvia Vamos ver Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Elvo Elvo Depois do meio-dia Começa um De novo Então How many hours Quantas horas Quantas horas Nine Nine Ok How many hours Nine hours E E Qual página Que tem texto Vinte e cinco Agora eles vão olhar Twenty five In Perth In Australia It's twenty past seven In the evening Seven People are having dinner In the garden Isso tudo no mesmo momento E ela está Dormindo Quando ela está dormindo Às oito e vinte Na Argentina As pessoas estão tomando café À uma e vinte Em Varsóvia Elas estão Almoçando E Eles estão Porque Vai estar no mesmo horário Fazendo Janta Na Austrália Então vamos contar Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Aí começa o novo One Two Three Four Five Six Seven Quantas deu? How many? Vinte e quatro No Onze Vinte Vinte Não, deu quinze Ó Ó Buenos Aires Is four Hours Warsaw Is nine Hours And Perth Is fifteen Hours Tá? Deu quinze Horas Não, vinte e quatro Vinte e quatro Você teria que ter Um dia Inteiro Ou seja Ia ser Quatro e vinte Da manhã Quinze Quinze Fifteen 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 Yes Very good Tá? Nós vamos continuar a correção na próxima aula Porque nós temos todos os exercícios Só que vocês têm que fazer Não é pra ficar deixando pra corrigir depois Tá? Então esse exercício aqui Da folha que vocês Perceberam Tá? Eu vou só apresentar de novo aqui Ó Ó Essa folha aqui Vocês vão Ter o exercício um pra fazer Que é pra ter sido feito Ó Um O dois Certo? Um O dois E o três Aí vocês vão Tentar fazer Tem que calcular Tem que entender a informação Certo? E é Horas Precisa treinar Porque envolve números Tem que treinar isso Em inglês Tá legal? E aí Se vocês tiverem dúvidas Me mandem No Pode mandar no e-mail E quem for fazendo Já vai tirando foto E mandando pro meu e-mail Tá ok? Então vamos encerrar a aula Se alguém tem pergunta Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho Não 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 Obrigado.